Boa tarde, vamos lavar um pouco de toalha, tenho dois cestos, eu separei em toalhas grandes e as menores toalha banhão, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, toalhas comuns, deu onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, toalhas, toalha de rosto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, acho que encheu a lavadora ela tem essa tampa que reflete eu tirei ela tá aqui em cima pra poder filmar e depois eu coloco de novo ela não fica com uma vista muito agradável sabão no salmo líquido não vou medir as tampinhas não deve ter dado umas quatro cinco tampinhas também pelo tanto de toalha confort linha máxima cama e banho água quente água quente centrifugação alta uma roupa muito suja enxágua e extra 1,47 vamos colocar tira manchas, tá ótimo o sabão tá vazando já do dispenser travou e destravou e vai começar a encher em seguida atribuir pote tira 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 e tira 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 Vamos lá. 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 Ainda tem toalha seca. Vamos lá. E aí, o sensor sabe que ela está lavando uma carga de roupa muito grande que está absorvendo muita água. Vamos lá. 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 As toalha. As toalha. Vamos lá. 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 Drenando a piscina de espuma. Ela está drenando em 1 e 9 Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Amém. 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 Parou. Achei que ia pular. Voltei. Parei para trocar a bateria da câmera que estava acabando. Acho que é a sexta tentativa já de balancear. Foi. É a linha O. Bonito. Até que vai dar calça. Nada. Tchau. 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 Vamos ver se ela destrava para a gente ver o nível de água. Tchau. 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 Bom, falta uma hora, 59 minutos, volto assim que ela começar a drenar. 52 minutos, sensor inteligente ligado, deve ser a quarta vez que ela tenta balancear. Tá muito difícil, não sei porquê. Parece que agora vai. Nossa, parece que a máquina vai voar, de vez em quando ela fica meio maluca. Pegando o cesto inteiro dá pra ver. Tem que trazer uma cadeira agora. Foi. Acho que ela deve estar querendo me bater uma hora dessa. Ó. Ui. Sabão. Demorou umas cinco vezes pra balancear e na hora que balanceia dá uma dessa. Usou mais água pra enxaguar. Então as toalhas deviam estar mais encharcadas. Tá. Pelo menos agora já estão mais leves. Tchau. 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 Obrigado. Vai ligar a bomba e acelerar. Parece que foi. Esse é o processo que ela faz. Na hora que ela detecta suds, para e balanceia de novo, para e balanceia de novo, até conseguir. Agora eu não sei depois de quanto tempo que ela mostra suds no painel. 51. E foi. E aí E aí E aí Depois que ela alinha Ela não vibra Absolutamente nada Nada, nada Mas quando ela está balanceando O pedestal está alinhado Ela está alinhada Só que ela chacoalha um pouco Nada além do normal Mas A maciante ainda está aqui Enchendo para o segundo enxágue A pressão da água melhorou E aí E aí A primeira centrifugação Demorou Balanceou seis ou sete vezes A segunda Mais ou menos isso E a terceira agora De primeira Só porque eu estava descarregando a câmera O sensor inteligente nem acendeu E ela já vai Centrifugar E ela já vai centrifugar E aí E aí E aí Amém. 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 Coloquei a tampa, já não dá mais pra ver nada lá dentro. Centrifugação final. Tá em velocidade alta. Três minutos restantes. C'estes. Amém. Apóximo. Freando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela não fez antirrugas porque ela perdeu, deve ter perdido algum tempo centrifugando. Toalhas. Vou presecar. Vou presepar de um ciclo pesado. Temperatura alta, secagem normal, eco, vou desligar o eco, anti amassado e a luz. A CIDADE NO BRASIL Um ciclo deärrugas. A CIDADE NO BRASIL É T Join GAS IN N FUN A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir.